Eu tenho um amigo Filho estou sozinho Ele chega e me diz Filho estou contigo Eu tenho um amigo Sempre anda comigo Este amigo é fiel Ele mora no céu Ele é verdadeiro Eu tenho um amigo Não me deixa sozinho Não, eu não temo inimigo Porque este amigo Sempre está comigo Este amigo é Jesus Cristo Como Ele não existe Foi ferido e humilhado Por amor crucificado Foi um simples pregador Morreu mas ressuscitou Era só um carpinteiro Mas agora é o Criador No madeiro foi pregado Para perdoar pecados Suportou uma coroa De espinhos por amor Ele está aqui agora Para mudar a sua história Este amigo é Jesus Cristo Salvador Este amigo é Jesus Cristo Como Ele não existe Este amigo é Jesus Cristo Como Ele não existe Humilhado Por amor crucificado Foi um simples pregador Morreu mas ressuscitou Ele tira a sua cores